E aí galera, beleza? Aqui é o Durizy trazendo mais vídeo pra vocês Tem uma notícia muito legal aqui do Instagram Que ele vai começar a mostrar mensagens na versão web, né? Sabe quando tu vai lá no celular, vai lá no direct e conversa com a pessoa No bate-papo privado do Instagram? Então vai ter pra versão web também Caraca, tava na hora, né? Mas, mas, só algumas pessoas foram selecionadas Para testar essa novidade Então, quem foi o Surtudo aí, comenta aqui no vídeo Pra mim saber, né? Porque eu não fui Que pena, né? Mas, eu vou mostrar um macete aqui pra vocês De como usar o direct na versão web, né? Então eu vou mostrar esse macete aí pra vocês Fica até o final do vídeo aí pra ver como fazer esse procedimento Então, já deixa aquele gostei, inscreva-se no canal aí E bora lá pro vídeo Beleza, galera? Vamos aqui acessar o Instagram web, né? Vamos digitar aqui, Instagram .com Ok Vocês fazem o login na conta de vocês aí, normal, né? Beleza, fizeram o login na conta de vocês Ok Então, vamos lá Vocês apertam o F12 E vai abrir aqui os elementos do HTML Ok Caso não funcionou o F12 No computador de vocês, né? Vocês fecham Clica com o mouse direito aqui em cima E vem aqui Inspecionar Beleza? Abriu Ok E vamos aqui na parte do celularzinho Que tá aqui E o tablet Vamos clicar aqui E vocês viram Que mudou o Instagram aqui, né? Pro estilo tipo Android Ou Celular da Apple Ok, né? Vocês dão um F5 Pra atualizar a página E vocês podem vir aqui em fechar Ok Habilitou Um monte de menuzinho aqui Igual o do celular Beleza Vamos aqui na Na casinha, né? Na página inicial do Instagram E vocês podem ver aqui Que habilitou o direct, né? Pra mandar mensagem para os outros E responder também, né? Vamos apertar nele E abriu o direct Não há mensagens Legal Caso tenha uma mensagem Vai aparecer aqui Então vou mandar uma mensagem Lá pro meu Instagram Vamos acessar aqui O lapizinho E vamos escolher o Instagram Do meu canal, né? Tutu Odoriz Como assim? Não achou, velho? Faltou um O Beleza Seleciono aqui A pessoa, né? Você digita a pessoa que vocês quiserem Clicou nela E clica em avançar E aqui Estamos no bate-papo Olá E clica em enviar Aí a pessoa vai conversar contigo Blá, 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 blá Pode mandar coraçãozinho O que for, né? Foto também Beleza Eu não quero mais conversar com essa pessoa Tá muito chato, né? Vocês vêm aqui No izinho E vêm aqui Excluir Bate-papo E dá um excluir Beleza O direct tá limpo Então é isso, galera E logo, logo vai vir a versão oficial aí O web, né? Aí não precisa fazer essa gambiarra, né? Então Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau